Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é uma tag que eu procurei aqui na internet Achei bem legal responder, que é uma tag sobre youtuber iniciante Eu sou uma youtuber iniciante, né gente? Eu tô aqui desde 2018, final de 2018 Mas ainda sou uma youtuber iniciante e eu vim trazer pra vocês algumas perguntinhas e responder também, né? Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Por favor, ajuda a essa pessoa que ia chegar aos meus inscritos este ano de 2020 E bora conferir o vídeo Bom, meninas, são 13 perguntas e eu vou começar respondendo então A primeira pergunta é, o que te levou a gravar vídeos? Bom, gente, eu sempre gostei de ver vídeos no YouTube, sempre mesmo Principalmente vídeos, primeiros vídeos que eu assisti bem, assim, quando eu comecei com o YouTube Foi vídeos de maquiagem, que eu gostava bastante Aí, quando eu estava perto de casa, eu comecei a assistir vídeos de dona de casa Vlog é o que eu faço, né? No meu nicho E aí eu comecei a me interessar e amar esse mundo Mas lá no final, lá no comecinho mesmo, era vídeo de maquiagem Tanto é que eu queria gravar vídeos sobre maquiagem naquela época, mas eu tinha vergonha Enfim, não queria gravar Aí eu desisti e só ficava assistindo mesmo, tá? Então, o que me levou... O que realmente me levou a gravar vídeos foi ver vídeos de dona de casa Vídeos de dona de casa, viagens, essas coisas que eu amo E aí eu fui e falei assim, não, agora eu vou gravar E aí eu comecei a gravar mesmo, que foi em 2018 Dois, você acha sua câmera boa? Qual a marca? Bom, eu não tenho câmera profissional ainda Eu uso meu telefone, eu uso... É, o telefone... Qual que é esse, gente? Vibe K5, da Lenovo, tá? Ela não é uma câmera maravilhosa Dá pra gravar vídeo tranquilamente Os vídeos saem com qualidade legal Mas o áudio desse telefone não é bom O áudio fica baixo Enfim, eu quero comprar um telefone melhor Pra poder gravar vídeos melhores pra vocês, tá? Mas, por enquanto, é isso aí Então eu não acho bom, não, tá? É bom no começo, digamos assim Treze Há quanto tempo você tem um canal? Então eu tenho um canal desde novembro de 2018 Então a gente já vai fazer quase dois anos É ter um ano e pouquinho de canal, tá? Quatro Você teve algum guru de inspiração? Não é guru, gente Eu acho que é uma pessoa realmente que inspira As pessoas a gravar vídeo Que você gosta Que você admira muito E eu tenho essa pessoa que eu admiro muito Que é a Bruna Paula, gente Não tem como eu dizer a outra pessoa Que não seja a Bruna Paula Ela é uma pessoa incrível Não tem como descrever ela E, às vezes, eu tenho uma amiga minha Que eu já converti ela pra ver os vídeos da Bruna Paula Eu falo, vamos assistir Ele não gosta muito não Mas ele assiste comigo Mas é ela, gente A Bruna é excelente pessoa Excelente YouTube Eu sou apaixonada por ela Vamos pro próximo vídeo Próximo vídeo, não Próxima pergunta, né? Você gosta da sua aparência nos vídeos? Bom, gente A gente tem que se amar Primeiramente De qualquer forma Mesmo que você não esteja No seu momento muito legal Assim, de autoestima Digamos assim Mas eu não ligo tanto assim não Sabe, gente? A gente tem que se amar Como eu disse Então, pra mim, tanto faz Sabe? É só eu aquela pessoa E pronto, né? Seis Você ganha com o YouTube? Dinheiro com o YouTube? Não, gente Não ganho dinheiro com o YouTube Sete O que sua família e amigos A gente acha de você gravar vídeos? A maioria da minha família Não sabe Assim, muito Então Não tem muita familiaridade Com o YouTube, sabe? A única pessoa que sabe mesmo É a minha família É o meu marido E ele me apoia bastante E os meus amigos também Quem sabe Também super apoia Se inscreve Vem meus vídeos Tudo Enfim Quatro Oito Qual a lista que você usa? Eu uso o Filmora, gente Filmora Pro Tá? Nove Você está sabendo lidar Com as críticas? Graças a Deus Eu nunca tive crítica ainda Principalmente por eu ser Um YouTube iniciante E a gente não tem Essas críticas Mas, gente Acho que a gente tem que saber Se lidar com as críticas A minha opinião, tá? De qualquer profissão Nas nossas vidas Dependente de qual for Você vai ter Algum momento da sua vida Você vai ter alguma crítica Do seu chefe Da pessoa que te auxilia Enfim Você vai ter crítica, sim Você tem que saber lidar E saber levar No profissionalismo De qualquer forma Existem pessoas maldosas, sim Essas pessoas maldosas Você pega e deleta, gente Nem Não dá confiança Não fica Ai, gente Eu recebi crítica Sabe? Pega e bloqueia Sabe? É pra isso Porque a internet É uma internet É uma terra sem lei Mesmo, realmente Eu acho Mas você não pode Levar tanto Sabe? Pra você Principalmente, por exemplo Eu sou sentimental Tipo 100% das vezes Na minha vida Só que A gente tem que ter Essa mente aberta Que vai ter realmente Críticas Independente De qualquer forma Tem gente que Não gosta de uma coisa Que você faça Enfim É muitas coisas Mas você saber lidar Porque existe crítica construtiva E crítica destrutiva Essas destrutivas Você pega Aquelas missões ali E bloqueia Exclui da sua vida Não ligue mais pra ela E não precisa de você Espalhar E expor ainda mais Esses momentos Sabe? Porque vai te deixar A pessoa vai ver Que tá te atingindo E você vai Ficar cada vez mais atingindo Sabe? E as críticas construtivas Você leva pra sua vida Sempre pensa O que eu tô fazendo de errado? Será que eu posso mudar? Enfim Acho que é isso Tá, gente? Mas eu ainda não tenho críticas Então não posso dizer Afundo nisso Mas a minha opinião É essa Sobre críticas 10 Que tipo de conteúdo Há em seu canal? Meu conteúdo, gente Pra vocês sabem Meu nicho É sobre vida de casada Férias Viagens As coisas Vlogs Quero lá Lifestyler Que falam Enfim Esse é o meu nicho Que eu amo Que é o mundo De dona de casa Vida de casada É 11 O que você sente Ao ler comentários Nos vídeos? Gente A primeira vez Que eu recebi Comentário No meu vídeo Eu fiquei tão feliz Gente Tem alguém vendo Tem alguém vendo Então é legal Porque você sente Que tem uma pessoa Realmente Que tá ali assistindo Os seus vídeos Então eu lido Super bem Eu comento todos Respondo todos Acho muito legal É poucos É claro Mas são poucos Que me deixam Muito feliz 12 Você está gostando Da repercussão Do canal? Bom gente Não sei dizer ainda Porque é um canal novo Também é um pouco Eu tenho poucos inscritos Eu tenho 700 inscritos Ainda Não tenho Aquele engajamento Ainda Então eu não posso Dizer a fundo Sobre essa pergunta E 13 Deixe um recado Para quem está começando Não desista Não desista Se você gosta Daquilo que você faz Faz E faz bem feito Que vai dar certo Tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau, tchau E aí